Boa tarde pessoal, Ricardo da R.A. Imóveis. Estamos aqui no Sobrado, região central de Foz, ao lado da Avenida General Meira. Sala bem espaçosa, ligação toda em LED, cozinha com acesso direto à área gourmet. A área gourmet também bem espaçosa, churrasqueira, um amplo espaço livre no fundo. Olha só que espetáculo de espaço. Lavanderia, aqui temos também mais um banheiro. O banheiro da área gourmet. Passagem lateral. Dar acesso à garagem. Iluminação toda em LED.